Bom pessoal, são cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo VLOG É verdade pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo vlog, um vídeo muito, mas muito, mas muito épico Pessoal, um vídeo brutal, eu decidi comprar uma coisa muito boa, uma coisa brutal Como vocês podem ver, está aqui a dizer frágil, está aqui a dizer fragilé, fragilé, fragilete Em que consiste esta caixa pessoal, porque que eu tenho uma caixa gigantesca, aqui gigantescamente gigante Com uma tesoura em cima, aberta, que eu posso lixar o seu adesco aí Que diz frágil, que contém alguma coisa que pode partir e tem que se tratar com cuidado esta caixa Pessoal, eu comprei a versão edição de colecionador de Uncharted 4 Eu decidi comprá-la mesmo para poder ter uma estátua ou alguma coisa relacionada com Uncharted Já que eu tenho o jogo, o primeiro, o segundo, o terceiro, vou ver se eu compro a edição remasterizada para a Playstation 4 Que tem os três primeiros jogos E este é finalmente o quarto e eu, por favor, espero que haja um quinto e um sexto e um sétimo e muitos E haja um filme de Uncharted, porque é a minha saga favorita de jogos de Playstation Bom pessoal, vamos então passar aqui e abrir a nossa caixa e ver o que é que contém a edição do colecionador de Uncharted 4 Eu vou então abrir aqui a caixa, peraí, vamos começar aqui por abrir por aqui, assim mesmo Peraí, que eu queria, eu queria vos mostrar Ah, assim, está fixe, ok, vamos lá então abrir aqui assim E caraças, eu fugi para um lado eu acho Oh my fucking god, pessoal Olhem só para dentro da caixa Olhem só para dentro da caixa, mano, eu vou segurar aqui assim Cartão Atira para ali Pessoal, olhem só o tamanho da Collector's Edition de Uncharted 4, mano Olhem só que coisa linda, mano Que coisa linda, mano Olhem só pessoal, recebemos aqui uns pins de Uncharted 4 e de Naughty Dog Olhem só pessoal aqui, Uncharted 4 Está muito, muito fixe mesmo, gostei para caraças deste brindezinho Agora vamos ver o que é que nós temos dentro desta magnífica caixa de Uncharted 4, pessoal Por onde é que nós podemos abrir? Lá por aqui por trás Olhem só pessoal, a caixa é tão bonita, meu Olhem aí, Uncharted 4, o fim de um ladrão O fim de um ladrão Aqui em frente tem o símbolo do Uncharted 4, uma moeda A dizer Uncharted 4, o fim de um ladrão, só na Playstation Playstation 4 Depois aqui é a mesma coisa do outro lado E depois aqui atrás temos algumas coisas relacionadas com a gameplay Todos os tesouros têm o seu preço Nossa senhora, mano Olhem só que coisa épica, pessoal Vamos então finalmente abrir aqui a nossa caixinha E ver o que está aqui dentro Bom, olhem só para o início da nossa caixa, pessoal Começamos logo com a nossa caixa metálica Com o jogo Uncharted 4 aqui dentro Esta caixa é metálica, pessoal É uma caixa completamente metálica De colecionador Brutal, linda, olhem só Estaria a dizer, pessoal, olhem só Uncharted 4, a Thieves End Muito, muito, muito louca Olhem só que linda, mano Olhem só que caixa linda, mano Metálica Depois aqui atrás também tem outro desenho Olhem só Brutal, sinceramente Muito, muito louco Vamos lá então ver Temos aqui um livrinho também Com alguns desenhos, muito provavelmente Deixa eu ver Com algumas ilustrações É, exatamente Nós temos então aqui este livro de Uncharted 4 Olhem só Que tem aqui dentro várias, várias, várias ilustrações Relacionadas com o jogo E várias coisinhas assim Também para colecionar Também com muita coisa bonita Muita coisa bacana relacionada ao jogo Olhem só Muita coisa muito louca Olhem Mano, muito, muito épico Mano, sinceramente Muito épico Sem dúvida alguma Vimos então aqui o livro Vimos então a capa do jogo E agora vamos passar a uma das coisas mais importantes Que está então aqui dentro E ver se eu consigo tirá-la, né Chegou a hora da verdade Pessoal Temos então aqui O nosso querido Nathan Drake Do Uncharted 4 Pessoal, eu vou ter que retirá-lo daqui Vamos então retirá-lo daqui E caraça Já estou a fazer cagada Já estou a fazer cagada Olhem só pessoal Que coisa magnífica Que coisa épica Brutal Espetacular Nathan Drake A nossa figura A nossa figura linda Para colecionar Olhem só pessoal Olhem só o Nathan Drake Olhem só a cara dele Mano, sério Olhem só os pormenores Que este boneco tem Olhem só que coisa épica Que boneco lindo Brutal Para caraças Olhem só pessoal Olhem só Mano Está espetacular Mano Está espetacular E eu sou muito fã deste gajo Eu sou muito fã Do Nathan Drake Sinceramente Eu sou Super Hiper Mega Fã Mano Que louco pessoal Eu queria vos perguntar Se vocês gostariam de ver Uncharted 4 Aqui no canal Eu posso trazê-lo Ou A campanha inteira Como vocês quiserem Um vídeo especial Aqui no canal De madrugada Ou no início da manhã Ou etc Ou então Fazer vídeos editados E editando os vídeos Alguma coisa assim do género Eu posso também fazer isso Está bom? Então digam nos comentários Como é que vocês querem que eu faça Se vocês querem ver a campanha Aqui no canal Uma coisa que eu nunca fiz Aqui no canal Trazer um jogo De início a fim Modo de campanha E tal Eu sempre joguei Minecraft Sempre fiz esse tipo de coisas Então digam-me nos comentários Se vocês gostariam de ver Modo de campanha Eu a jogar Uncharted 4 Tá? Mano Olhem só que edição de colecionador Brutal Mano Estas são as duas melhores coisas Que se pode Ih caralho Estas são as duas melhores coisas Que se podem pedir Numa edição de colecionador Sem dúvida alguma Que coisa épica Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Por favor não se esqueçam De deixar o nosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E por favor Digam-me mesmo nos comentários Vocês querem ver Uncharted 4 aqui no canal Digam-me como é que vocês Gostariam de vê-lo Querem um vídeo Extra De manhã Ou um vídeo extra De madrugada Digam-me então nos comentários Tá bom? Like Favoritem Comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Caraças Eu adorei Eu adorei Demais Eu adorei demais Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem